E aí galera, você aí que vai fazer concursos em todo o Brasil, principalmente você que vai fazer a prova da PM de Minas Gerais, como também o Enem, se liga aí nessas duas questões que eu vou resolver agora de porcentagem, tá bom? Essas duas questões aqui foram cobradas pela PM de Minas Gerais em 2009, duas questões típicas de prova de concursos e de vestibulares. A gente vem agora aí para a dica especial do professor Rony Wilson Mendes que eu vos falo nesse momento, tá bom? Então tá, Ana Flávia tinha uma certa quantia, gastou 20% na compra de um livro e 5% do que sobrou na compra de um DVD e ainda ficou com 228 reais. Pessoal, como é que a gente vai resolver essa questão? O objetivo aqui é descobrir qual o preço do livro, tá? Então vamos lá, olha só. Primeiramente, ela tinha 100%, né? Ou seja, tinha 100 reais, tá? Se eu tirar 20% para comprar um livro, se 10% é só puxar uma vírgula para a esquerda, é 10 reais, 20% é o dobro. Ou seja, menos 20, aí ela ficou com 80 reais. Se ela agora, olha só, gastou 20% na compra de um livro e 5% do que sobrou na compra de um DVD. Então agora, o que sobrou não foi 80? Eu vou tirar aqui 5%. Atente comigo. Se 10% corresponde a 8, logo 5% é a metade de 8, ou seja, 4. Então ela gastou 4 na compra de um DVD. Então ficou com quanto, pessoal? 76. Então ela já gastou 24%, ficou com 76%. Então esse 76% corresponde a 228 reais. Faça aqui, 76% corresponde a 228 reais. Logo, o total que é 100% vai ser X. Tranquilo? Eu faço agora com uma regra de 3. 76X é igual a 100 que multiplica 228. Ou seja, X é igual a 228 vezes 100, dividido por 76. Esse valor aqui por esse vai dar 3. Logo, X é 3 vezes 100. 300. Tranquilo, pessoal? Então, como foi o que eu fiz? Primeiro, gastou 20% na compra de um livro. Não é isso? 20% de um valor, 100, que é um valor que eu vou chamar de 100% no final. Então, 20% de 100 dá 20. Aí ela ficou com 80. Se eu gastar agora 5% na compra de um DVD, eu gastei 4 reais. Por que ruim isso? Porque se 10% é só para chamar casinha, 8, então 5% é a metade. Então ela gastou 4, ficou com 76. Então ficou com 76% do que ela tinha. Então 76% está para 228, porque foi o que sobrou. Logo, 100% é X. Eu fiz aqui a minha regra de 3, que você já sabe. Aí, esse aqui que está multiplicando, ele sempre desce dividindo. Então eu posso dividir esse por esse, que eu observo de cada que dá 3. Então a resposta é 300. A pergunta é, qual foi o preço do livro? O livro foi 20%. Não é isso? 20% do que ela tinha. Então eu descobri o valor que ela tinha no começo, que é 300. Agora eu vou tirar aqui 20% de 300. É só modificar 20% vezes 300. E uma dica que eu falo, sim, é que eu posso cortar o símbolo de percentual com 2 zeros. Quanto é que é 20 vezes 3? Isso é 5. Então eu posso sempre cortar o percentual com 2 zeros. Tá bom? Então, pessoal, o livro foi quanto? 60 reais. A letra B. D de bonzão. Bonzão é como você vai ficar ao assistir as minhas aulas que estão aí disponíveis gratuitamente no YouTube. São centenas de aulas. Basta você se inscrever gratuitamente, entendeu? Essas questões, pessoal, servem as de matemática, servem para qualquer concurso que vai cair em matemática. Seja ENEM, concurso em qualquer lugar do Brasil. Tem também as aulas de raça similógico, para quem vai fazer concursos que envolva a matéria raça similógica. Tá bem? Então, feito aí essa questão de cair o concurso da PM de Minas Gerais em 2009, entendeu? Você que vai fazer esse concurso agora em 2015, fique ligado aí nessas dicas, nessa série de questões que eu estou gravando especificamente para a PM de Minas Gerais e para o ENEM. Então tá, uma pessoa pagou 30% de uma dívida, entendeu? Então ela pagou o quê? 30% de uma dívida. Faltou quanto, pessoal? Faltou 70%. Então tá, se R$350 corresponde a 20% do restante, olha só, R$3.500 corresponde a 20% do restante. Então, se ela pagou, aqui ó, pagou 30%, falta pagar, falta pagar 70%. 20%, tá bom? 20% de 70% corresponde a R$3.500. Então vamos descobrir como é que a gente faz para calcular 20%. Então o que eu faço? Eu posso cortar o símbolo com dois zeros. Então, pessoal, o que falta? Não foi isso que eu falei agora? Posso cortar o símbolo com dois zeros? Pode ser um desse ou um desse aqui. Então isso é como a seja. Eu vou poder fazer da seguinte maneira. 20% de 70, cortei dois zeros, um dois zeros, ficou 14. Então cada um tem a sua maneira, tá bom? O importante é chegar na resposta. Tô aqui apagando com o dele porque sumiu o meu apagador. Então, pessoal, se liga aí na nossa dica, tá bom? Olha só, uma pessoa pagou 30% de uma dívida, falta pagar quanto? 70%. Se R$3.500 corresponde a 20% do restante, ou seja, 20% de 70% é 14%. Então vamos lá. 14% corresponde a R$3.500. Tá? Uma pessoa pagou 30%. Então, é... Veja, uma pessoa pagou 30% de uma dívida. Se R$3.500 corresponde a 20% do restante, a ser pago, R$3.500 do restante a ser pago. Não é isso? A pessoa pagou. Então ele quer saber quanto a pessoa pagou. A pessoa pagou 30% da dívida. Então, se eu sei que 14% corresponde a R$3.500, logo, 30% que foi o que ela pagou, vai ser X. Então eu não preciso aqui descobrir o valor total da dívida. Eu preciso descobrir o quê? Então, somente o 30%. Então, se 20% do restante é 14% e 14% corresponde a R$3.500, logo, 30% é X. Aí, pessoal, fazendo aqui aquela famosa regra de 3, vai ficar como? 14 vezes X é igual a 30 vezes R$3.500. Então, 30 vezes R$3.500 dividido para 14. Às vezes é melhor a gente simplificar. Se eu simplificar esse e esse por 2, vai ficar quanto? Vai ficar 15 e aqui 7. Se eu dividir esse aqui por 7, vai ficar quanto, R$3.000? Vai ficar 500. Então, no final ficou o quê? 15 vezes 500. Ou seja, X é igual a 7.500. Tem essa aí, ônibus? Tem. É a letra B. B de bonzão. Bonzão é que você vai ficar ao assistir as minhas aulas. Pessoal, e ainda você que mora aqui em Brasília, se liga na nossa programação aí. Nesse domingo, entendeu? Eu vou ministrar um aulão. É uma série de 5 aulões. Cada, como são 14 itens no edital da PM de Minas Gerais, eu dividi em mais ou menos 3 itens por aulão. Então, nesse domingo agora, se liga aí no nosso aulão, tá? Vai de 9 horas até as 12 horas, 3 horas sem intervalo, onde eu resolvo cerca de 40 questões, incluindo as provas anteriores da PM de Minas Gerais. Lembrando só que as questões do concurso da PM, elas não se repetem, mas é para você ter uma ideia. Então, eu faço, além de questões que já foram cobradas em provas anteriores, eu faço outras questões similares, para que a gente consiga se dar bem nessa prova aí. Então, eu te vejo lá, aguarde. Para você reservar sua vaga, é no 91990866. Você vai entrar em contato comigo, ou ligando, ou pelo WhatsApp. Eu vou te passar o slide da programação. Se liga aí, pessoal. Vamos detonar, vamos reduzir essa prova da PM de Minas Gerais. Muito obrigado. Obrigado.